Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero compartilhar essa receita aqui super simples, leva poucos ingredientes, mas que eu tenho certeza que todo mundo da família vai super aprovar, principalmente naqueles dias que está bem quente, então quando está o calorzão aí, esses geladinhos aqui vai cair super bem. Já deixa aí para mim nos comentários como é chamado essas delícias aqui na região de vocês. Aqui na minha cidade é conhecido como geladinho ou também como laranjinha. Deixa aí para mim nos comentários como é chamado na região de vocês. Então bora lá começar o preparo dessa delícia. Bom pessoal, então os ingredientes que nós vamos precisar para fazer os geladinhos, será 2 litros de leite. Eu vou fazer cada 1 litro um sabor. O açúcar é a gosto. Aqui tem uma xícara e meia, mas é a gosto. O de morango eu vou estar utilizando esse pó aqui, ó, para fazer sorvete, né, no sabor de morango. Vou estar fazendo de morango, mas vocês podem fazer do sabor da preferência. E o de chocolate eu vou estar usando chocolate em pó 50% cacau, mas também dá para substituir por achocolatado. Vou usar esses saquinhos aqui, ó, o tamanho dele é 4 por 23 centímetros. É bem baratinho, vocês encontram em qualquer supermercado. Então vamos começar o preparo. Vou começar fazendo de morango, então vou colocar aqui no meu liquidificador 1 litro, né, do leite. Vou usar toda a caixinha. Hoje eu vou estar fazendo essa receitinha aqui super simples, que leva poucos ingredientes, né, mas se vocês quiserem um geladinho mais incrementado, vocês deixem aí nos comentários que eu trago a receita para vocês. Então coloquei o leite, vou colocar agora o pó de sabor morango, vou estar colocando ali duas colheres e vou colocar um pouco de açúcar. Aí eu vou bater e depois, se necessário, eu coloco mais um pouco. Bom, pessoal, olha só a cremosidade que ficou. Super cremoso. Então agora eu vou começar a colocar aqui no meu saquinho. Então eu gosto de colocar aqui um prato por baixo, porque caso vaze, para não fazer sujeira. Então é só pegar aqui o saquinho. Se você preferir, pode estar colocando um funil aqui, para auxiliar, mas eu vou colocar assim mesmo. Então é só abrir aqui a pontinha e ir colocando com cuidado. Olha só. Vou deixar mais ou menos aqui dois dedinhos sem colocar, ó, para poder amarrar. Para amarrar é muito simples, é só você segurar aqui, ó, bem rente aqui na onde que termina o líquido. Aí você gira, aí você pode dar uma puxadinha aqui e fazer um nãozinho. Olha só. Bom, pessoal, eu terminei aqui as de morango, renderam 17 unidades. Então um litro de leite deu 17, olha só. Então agora eu vou levar essas aqui para o freezer e vamos preparar de chocolate. Bom, então para fazer a de chocolate, também vamos usar um litro de leite. Vou acrescentar o açúcar e vou colocar o chocolate em pó. Vou colocar três colheres. Depois, se necessário, eu coloco mais um pouco. Agora é só bater. Bom, já bati aqui o de chocolate, como vocês acompanharam. Então agora eu já vou começar a colocar aqui no saquinho, da mesma forma que o de morango. Deixando sempre dois dedinhos para facilitar na hora de amarrar. Bom, pessoal, eu terminei aqui as de chocolate. Elas rendem um pouquinho menos, porque a mistura fica um pouco mais líquida. Então renderam 14 unidades. Então agora eu vou levar ao freezer também. Bom, pessoal, olha só o resultado dos nossos geladinhos. Já ficaram prontos. Olha só. Vou partir aqui para vocês verem como que fica por dentro. Vou partir uma de morango aqui. Olha só, fica super cremosa. Deixa eu abrir uma de chocolate. Deixa eu abrir uma de chocolate. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.